Música No meio do jardim luminoso, vi uma extensão de água com uma ilha que era ligada à margem por meio de um ístimo. A ilha e o ístimo tinham árvores muito belas. Mas no meio da ilha erguia-se uma árvore magnífica que dominava todas as outras e ao mesmo tempo as protegia. Suas raízes constituíam o solo da ilha. Ela recobria toda a ilha e se erguia com toda a sua altura e largura até um cume muito fino. Seus ramos estendiam-se muito retos, com galhos que se lançavam para o céu, como outras pequenas árvores semelhantes. As folhas eram finas e os frutos amarelados eram protegidos por uma casca de folhas, como as rosas, que ainda mal se abriram. A árvore tinha alguma semelhança com o cedro. Eu não me lembro de ter visto Adão ou Eva ou os animais da ilha junto da árvore, mas apenas pelos pássaros brancos majestosos que eu ouvia cantar nos seus ramos. Essa era a árvore da vida. Diante do ístimo que levava a ilha, erguia-se a árvore do conhecimento. O tronco era escamado como o das palmeiras. As folhas brotavam diretamente do tronco, grandes e largas, lembrando vagamente solas de sapato. Ocultos na concavidade das folhas, os frutos pendiam em caixos de cinco, um mais à frente e os quatro outros agrupados ao redor do caule. Os frutos amarelos assemelhavam-se mais à pera ou ao figo do que à maçã. Tinham cinco lados e seu germe assemelhava-se a um umbigo. O interior desses frutos era mole, como o dos figos, com a cor de um açúcar marrom com veias vermelho sangue. A árvore era mais larga no alto do que embaixo e lançava ramos que penetravam profundamente na terra. Ainda vejo essa espécie de árvore nos países quentes. Ela lança na terra seus ramos, como novos rebentos que se enraizam e formam novas árvores que se reproduzem da mesma maneira. De modo que tal árvore constitui muitas vezes um abrigo bastante grande que pode ser ocupado por muitas famílias. A árvore constitui muitas famílias. A árvore constitui muitas famílias.